Música Telecomendadores, salário mínimo, sem preocupação com o trabalhador Sira e Timor-Leste. Equipagem prepara uma reportagem ligada ao longo do mundo do trabalhador. Firme e acompanhamos. Música Tenang hat fulang walu liuba, Lidia de Jesus, hau serviso IHB Kora, banyira nyemuda mai kapital dili, usila klubar, munisipiu Manatoto. Lidia halai usila klubar mai dili, tambala aguenta hovelensia domestica, nebanyakabeng halohas sorunia, nomos problema siraseluk IHU malarang. Banyira halai usila klubar, Lidia, hodihoni uang neng-neng, no iha dili, siratengki hela hoema, hodihbele aguentamores. Iha bekora, Lidia, tenkitaumataan balabarik, faseropa, tein, nohamus, umalarang. Servisunei, nyahalo lorlorong, husidader, toh, lokraik. Kada fulang, Lidia, simu dolar amerikano, lima nulu, baservisunei, nyahalo. Masihag, Rōma, ko nunga mai. Ati hau halai das, danhau mahetan dili. Mahahetan dili tamba, emakkonta diyan dili, itabela sarai muswi lehetan hosanoal, hoti, telahasarofa, niha, hau mahi ehu dili dule. Adili hau non lamai, hau mahi mahi ehu dili. Karasaradeus, hanu noin la hetanhtaha dugu, hau mahi tuhu barit edili duli. E aí E aí E aí E aí Eu não lhe prometo na minha causa, porque essa pessoa não atreveu. Os carregos sãouseram com ferrenda na casa. Mas ganharam foi thrive recentes minhas. Até ele pode pagar cinco dólares, para gerar moмотрите na casa. Pagam, ela usou enighou e levar con 55 dólares para assister os parque wheelies, mas Bobby se testou em casa na família de Paula. Pai já pegou o palco de corneval. Quando eu fui lá, eu fui lá pra cá. Quando eu fui lá, eu fiz 80 anos. Em 80 anos, eles saibam 100 anos. Então, eles saibam 100 anos. Quando eu fui lá, eu fui lá. Eu falei com a história, com a história. Eu falei com os caras. O que é o vencimento da Lidia? O vencimento da Lidia é o vencimento do dólar americano. O vencimento da Lidia aumenta o dólar americano cada fulano. O vencimento da Lidia aumenta o dólar americano. O salário mínimo é R$ 5. Depois, o vencimento da Lidia aumenta o dólar americano. Mas o vencimento da Lidia aumenta o dólar americano. No cost da Lidia aumenta o dólar americano, e o no custo domath do dólar americano. O vencores não ou não era porque não era, momencie chega a ambusheder a vendida. O que o vencimento dá nise arcaneiro. O vencores nos anos de idاتidade! O vencores prens O vencores para os miladyuantes! O vencores 1999 a manufacturers, O vencores nep angelalizados então, na hora que vocês fizeram a pandemia com a covid-19, na janela, februário, e na janela, ou no jembro, na februário, eu não tenho nada. A gente não tem nada de trabalho com os meus filhos, mas eles não podem ajudar a ficar com eles. A gente tem que ajudar a o meu filho com seus filhos. mas eu tenho que fazer com os filhos agora. Eu sempre tenho que fazer isso. O que é isso? Mas o tempo dessa pessoa, a gente depar, ele levou a aula, mas o pessoal sempre ligou? Por mim, naquela época, nossa fãs, isso é uma área. Porque não levou para a gente, não levou para a gente via. Ele não levou para o serviço, mas o pessoal estava disponível. Levou outra pessoa. Receita uma delas em casa de 19,00, O que é isso? O que é isso? Então, eu não vou ajudar a se escalar. Então eu vou ajudar a se escalar aqui embaixo. Eu quase estou fazendo muito lá. E assim o seu bolsa é muito alto. Depois de escalar, se escalar já era para pagar por 40 mil reais. Durante 50 mil reais, ele vai poder lidar. Mas não havia de ser fome. Não havia de ser fome, não havia de ser fome, não havia de ser fome, não havia de ser fome. Mas isso havia de ser fome. Então, tudo, tudo. Conte-se, o que mudou, o que mudou, os bichinhos, Então, quando o tempo, o que é a vida? Isso é algo que está escrito. A gente não tenha mais amado, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A minha é a minha é a minha amiga. Menha-me, você não se sabe que... Vos anos sempre tem 50 dólares. mas da minha vida. A sua vida nos�cese 200 dólares. A sua empresa nos importa... A sua empresa nos importa que a sua empresa. Quando o Brasil diz, Isso acaba não porque o Brasil eles acontecem. Se você canta a sua casa. O Brasil está treinado. O que é o que é o que é o que é o que é? Eles são felizes. Eles não estão novos, eles estão novos. Eles não são como se amados. Eles não estão se amados. Eles não estão a dar a favor. Eles estão no seu czego. Eles não estão no seu açné. Eles não estão no seu açido. Você não pode fazer a carrosinha equals antes de que eu possuía ter a carrosa de Haha. Eu não sei seаго, chassou. Mas eu sou nova. Claro que o que você fez quando fez. Eu não sei se fosse unha, mas não se fosse guarda. Eu fui para fazer o trabalho do teu trabalho. Eu não sei se achar, eu não sei se torne pra fazer isso. Eu fui pra fazer isso. e que os deusares e começam a um prazer e que estão trabalhando. Isso hoje é uma realidade, as pessoas estão me swampando. A ONG é uma boa coisa, mas uns pre códigos trabalhadores do doméstico, mas não temos que trabalhar. As pessoas um trabalho que se tornaram e a vida é uma família que faz. Isso é muito importante para vocês, porque vocês estão fazendo o nosso trabalho. Vocês estão fazendo o nosso trabalho para o nosso trabalho, e vocês estão fazendo o nosso trabalho em São Timor-Leste, e vocês estão conhecendo o nosso trabalho para nós. Enquanto modo ituang se disponível para lidia onde a família atu belehang lorrorong, naang se anessan buat lusho ida, nebe sirabelehang banyira iha sorte diak. Laos ida nedet, salario nebe kik tebes significa lidia labele iha capacidade financeira atu bele sosa buat basi kubalu nebe niha familia precisa atu bele mores ho digno. Lidia honi oang tenkitobade iha biti nebe nahe iha rai tambala iha capacidade atu sosa kama nukulsao wadi bele latang sirane isimba banyira sirapresiza descansa. Hodeve dolar amerikano rehongruan nebe niese iha no osan dolar sanulores lima nebe ni tenki usa atu sosa detfos lidia tenki ha koei nye mei atu hadia umane diaklutang iha tempubadak. Kondi saun traballador sirai e timogleste liuliu sirane salario minimo, ha musu ona preocupa saun kona ba siranea bem estar. Ba confederação sindicato timor-leshte, desafio botliu mag seriedade russi goberno atu muda sitoção ne. Dijado ba problema salari minimo, idane durantene kaestel kualia bebeik, kule bebeik hato bebeik ba iha parte guberno. Tamba itatene katat itanea salari minimo ne iha dekade ida la hetan rebizam, la iha ajustamento baidama. Signifika katat itane sanulun iha laran guberno lahalo mudansa ba iha salari minimo. Idane sa iha nesan perkepa saun emeho totu nyan liuliu ba iha kenar nai zira, tamba itanea infla saun ohin lorong ne sae makaste tebes. Expo lin sasang iha merkado ne dupla, los dupla tan saya dala tolu dala hatona, nebe la iha ona ekilibri entre rendimento nebe maka trabalo siracim ho kapasidari sirane atu hala compras ne. La iha balansu, signifika katat salari minimo cento quinze ne la balansu ona ho poder kapasidari trabaldor ni atu responde ba siranea situasang ekonomia iha fula indenela. Tama ne maka trabalor barak maka sofre baidane, ha soru dificultadi bo tebe tebes, tamba osang nebe siracimu la balansu ho siranea necesidade, siranea familia ne necesidade bo tebe tebes, tamba fo lin sasang iha merkado, fo lin sasang iha merkado, fo lin sasang iha bazi kune karum tebe. Enquanto preocupa saun ne continua, Secretaria Estadio Formação Profesional no Emprego tu iria mandato hala ona revisão ba li trabalho odi hala mudança ba padrão salario minimo. Mas kinu ne dalamba mudança ne karik senaruk. Baita kwaze tinan, 2012 a partir agora berati ita halona tinan sanudo salario minimo ne teo loos ne botna tinan rua atuolo ita halaman da meh. Mas agora ita timor leste ne clear liu, tinan sanudo na. A partir niya 22 mil e 12 agora 20, berati 10 anos ana. Agora, idane la itare la barialidade me man la vele duni e ame mo submete teo na idane ba. Pahirama, iha aprovação se conselhe mene. E tabela aplica salario minimo ne beke koumba timor leste. Mas agora si da, tamo batendo na halona os dekata por si da e rediurama ni ke sepope ma sa, la sepope la mesa halona. Ida ni, mai ve, sepope nenene, batere tripartida, mai os sindicatos, empresarios si da turra motu, halote rapida, corabalei, etc. Agora, decisão incusnema que itania, goberno de conselho me sa ta haria ba serata. Sine, efe kata, drago do goberno a pasparta de sepope no rostar ca este etalunia, ta submetetana? Sim, submetetana. Agora ita, ita usina, ita nesvera de kusira aproxima heladek. Sira o que é o resultado final. Ita roto torreja, kata kita no goberno, tabo goberno nena, antes de mandato roto, para ver ele a risa, e pronto, ita oda timorua. Ita belebe, satispaço, batnebeke mudança. Ita satispaço, laudan kata guasa na mente saira mas. Ia mudança neem, ita de an kata timorua, ita sente satispaço, o orgulho, ita remudança. Bele nenene, kutuan, mai ve, ita halo. Balidia no trabalhador siracelo, salário nebedia kliu se significa oportunidade boa kliutang, atuhalo mudança basira nyamores. A eleição presidencial nebepoenliubá, emabarak fiar no rei, atuhalo mudança ruma, da vida emasera nebe, kondisau hanesan, ka atlitan manalidia. Espera, istori danne, bele tulu, no loketen emata, ba kondisau real, trabalador barak iha timor. Falya atutulu, hadia kondisau danne, selafo simpikado ruma, ba komemoração, ka celebração bot, baloro mundia, trabalador niang. Ate timor leste, bela halo danne, dia 1 de maio, senafatin lorong dannebe, patrão no líder sira celebra o sampaña no kek, enquanto sirenebe naen lolosu se lorong bot irane, continua amores ia miseria nyalaran. Equipa cobertura, GMN.